Olha aí, para ti que gosta de raridade, olha aqui quantos quilômetros, original meu amigo, isso aqui, original, não é só uma que ele tem, olha aqui, isso tudo, são tudo originais, olha quantos quilômetros, olha aí, coisa de louco, né cara, que gosta de fazer moto, Olha aí, Sahara, olha aí, tudo original, ele vai comprando em tudo quanto é lugar, acha aí e vai comprando, isso aqui está em Criciúma, olha aí, NX, olha só, todo original, todo original, toda, toda, caralho, Então tá, uma DT 180, toda original, mas é toda original, tá, olha aí, olha ali, pela metragem da DT, é, 14 quilômetros, cara, essa aqui quantos, meu Deus, então vamos cair numa CB, uma DX, cara, é toda original, Tá bom essa quilômetros, caralho, vamos chegar nas antigas também, olha aí o banco, original, hein, ó, ele duro, ainda seco, duro, tá bom de quilômetros, não? Essa aqui eu tive uma, tem a placa ainda, ó, será, mole não, cara?